Se por ti amar estou perdido Que Deus tenha dó de mim Se por ti amar estou perdido Que Deus tenha dó de mim Mas não estou arrependido De por ti ficar assim Mas não estou arrependido De por ti ficar assim Deus que nada faz à toa Se te pôs no meu caminho De certo é porque perdoa Que te dei o meu carinho De certo é porque perdoa Que te dei o meu carinho Dizem que este amor devagará Até com o milagre do céu Mentira que eu tenho já Foi teu amor que é modelo Mentira que eu tenho já Foi teu amor que é modelo Só quem amor não entenda De nós faz mau julgamento Como querem que eu te ofenda Com o meu arrependimento Como querem que eu te ofenda Com o meu arrependimento E aí Obrigado.